Jesus Cristo Jesus Cristo Oh meu amigo que está me escutando, preste atenção agora no que eu vou te falar Só Jesus Cristo é o caminho e a verdade, ele traz felicidade, vamos juntos adorar Oh meu amigo que está me escutando, preste atenção agora no que eu vou te falar Só Jesus Cristo é o caminho e a verdade, ele traz felicidade, vamos juntos adorar Vem com a gente, vem roubar, vem com a gente adorar, vem com a gente, vem cantar, chama viva vai tocar Vem com a gente, vem roubar, vem com a gente adorar, vem com a gente, vem cantar, chama viva vai tocar Oh meu amigo que está me escutando, preste atenção agora no que eu vou te falar Só Jesus Cristo é o caminho e a verdade, ele traz felicidade, vamos juntos adorar Oh meu amigo que está me escutando, preste atenção agora no que eu vou te falar Só Jesus Cristo é o caminho e a verdade, ele traz felicidade, vamos juntos adorar Vem com a gente, vem roubar, vem com a gente adorar, chama viva vai tocar Vem com a gente, vem roubar, vem com a gente adorar Vem com a gente, vem cantar, chama-viva, vai tocar Mas é, tá bonita essa adoração pra Jesus E agora vamos chegando com cada adorador adorando o Senhor E vamos começando com o violão numa base bem campeira Simbora que eu quero escutar Mas a guri velha não deixou de zedar E vamos chegando com ela A guitarinha, aquela que vai falando demais sim Então adoro o Senhor e o Valdeiro velho Mas a guri calma na ponta do dedo E é vez dele chegando com o ensino bem campeira Eu quero ouvir o contrabaixo, segura, desse jeito Mais ó, e vamos chegando com ela De Nancy, a gaita do Rio Grande Se importa, quero ouvir Vamos lá meu gaitinho Essa é do estilo do sul Uma enzaga inteiro velho Mas não acabou ainda Vamos chegando com a bateria Segurando o Valdeirão Adoro o Senhor, Valdeiro velho E pra finalizar Eu quero ouvir o povo cantando junto A banda chama viva E desse jeito assim ó Vem com a gente Vem com a gente, vem louvar Vem com a gente, vem louvar Vem com a gente, vem cantar Chama viva, vai tocar Vem com a gente, vem louvar Vem com a gente, vem louvar Vem com a gente, adorar Vem com a gente, vem cantar Chama viva, vai tocar Chama viva, vai tocar Chama viva, vai tocar Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti